O senhor esperava, essa notícia foi confirmada hoje, que a Mariana acabou sendo morta dentro da unidade? Olha, a gente, em primeiro lugar, quer agradecer o trabalho dedicado da Polícia Milano, que não me deu esforços para fazer esse trabalho, e nós também não me vimos esforços em auxiliar a Polícia e tudo o que foi necessário. Nós estamos também em estado de choque com essa descoberta, ou com essa nova situação que a polícia acabou por revelar. Choca a unidade de sinais de Açaba, ele ter assassinado ela lá dentro, do modo que foi feito? Na verdade, choca a gente, choca a sociedade, porque temos uma história, pelo respeito, pelas pessoas, e o nosso objetivo é justamente, como é que eu posso dizer? A gente não tem muito nem o que dizer na situação dessa. A gente fica chocado, assim como está toda a sociedade aqui de Açaba e de região, com essa situação. E a gente fica o único alívio que a gente tem de ter essa situação de vida e da família também, poder ter a honra da menina colocar em casa. Quanto tempo ele trabalhava lá em cima? Na verdade, assim, o Wagner era um colaborador de uma empresa terceirizada, empresa Talismã, empresa de Palhoça, e trabalhava aproximadamente sete, sete, sete meses. Em nenhum momento vocês acharam que ele pudesse fazer alguma? Como é que era o Wagner no dia a dia? Não, era um cara tranquilo, uma pessoa trabalhadora, nunca apresentou qualquer tipo de problema. Agora, diante desse crime, o Senai pensa em reforçar a segurança? O que vocês pensam em oferecer a partir desse momento? Lógico que a gente precisa fazer os esforços para reforçar a segurança, embora a gente saiba que uma situação como essa poderia ter ocorrido, mesmo que tivesse o maior aparato de segurança do mundo. Mas, logicamente, a gente está fazendo todas as análises para melhorar a questão de segurança. Muito se tem dito sobre a Mariane, que ela era estagiária ou que ela não era mais, o contrato tinha vencido. Qual era a realidade da Mariane com o Senai? Olha, na verdade, assim, a gente nem entra muito no mérito da questão. Para nós, ela era a nossa estagiária. Fazia um trabalho muito bem feito.